Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar pra você agora tudo que você precisa saber sobre o seu signo hoje, novo dia surgindo e que a gente entenda que o bom dia é ter saúde, é ter paz, é ter alegria, o bom dia da vida é cultivar amizades, felicidade e admirar a simplicidade. Fale pra você mesmo, eu escolho ser feliz, queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Epidio Tocou, das 7h às 11h da manhã, link na descrição, queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Emerson Ângelo, Marcele Sorgato, Maria das Dores, Josefa Camilo, FC Carlos, Maria Amélia, Lilian Lima, Ivete Pimenta, Edilaine Fátima, Maria José, Dilva Santos, Silene Alves, Roseane Parque, mandar um abraço também para a senhorita Patrícia Costa, Renata Paula, João Silva, o pessoal às vezes reclama que eu mando abraço, fica enrolando, gente, eu sou grato a quem ouve, se você ouve, deixe seu nome aqui, eu vou falar, tá bom? E vou orar por cada um de vocês hoje à noite, pode crer nisso, pra cada um que está ouvindo agora, Deus possa abençoar você, horóscopo do dia. Aquário, horóscopo do dia para o signo de aquário, apesar da lua seguir infernizando seu astral, o dia pode correr muito bem, principalmente na parte da manhã, logo cedo a lua se entende com Netuno e você pode ter boas ideias para juntar uma grana, mantenha isso em segredo, por enquanto, mas anote tudo e deixe de colocar tudo na hora certa, vai esquematizar para você ganhar dinheiro com isso, tá bom? Pode ser produtivo, fazer um balanço nos últimos tempos e repensar algumas coisas, Marte se desentende com a lua, depois do almoço e avisa que nem tudo o mundo merece confiança. Preste atenção na sua intuição para ficar longe de falsiando, evitando problemas, mimimi e fake news. Se andou se encontrando com uma pessoa comprometida, melhor agir com cuidado, porque pode virar alvo de fofoca. Nesse caso, você pode até ser exposto, atenção, hein? Romance pode ficar meio de lado, mas o Zastro avisa que é melhor deixar assuntos delicados para outro momento. Se quiser evitar brigas para você de aquário, palpite do dia 40, 51 e 60, a cor para você é azul. E a compatibilidade amorosa é total com Sargitário, Aquário, Ares e Touro. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24 e 90, boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24 e 90, o WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael. 24 e 90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz. Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo de novo 5 9 no youtube da menina ofensivo que eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui o e e e e e